Queima-me, Espírito Santo, satúrame E desde o Senhor, te ename, Senhor Te adenou, Tu presença e amor Como se ama o de fuego, quémame Espírito Santo, satúrame E desde o Senhor, te ename, Senhor Te adenou, Tu presença e amor E quero mais de Ti Mais de Ti Eu quero mais de Ti Mais de Ti Eu quero mais de Ti, Senhor Mais de Ti Como se ama o de fuego, quémame Espírito Santo, satúrame E desde o Senhor, te ename, Senhor Te adenou, Tu presença e amor E quero mais de Ti Mais de Ti Eu quero mais de Ti Eu quero mais de Ti, Senhor Mais de Ti Como se ama o de fuego, quémame Espírito Santo, satúrame E desde o Senhor, te ename, Senhor Eu quero mais de Ti, Senhor Como se ama o de fuego, quémame Espírito Santo, satúrame E desde o Senhor, te ename, Senhor Eu quero mais de Ti, Senhor Eu quero mais de Ti Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais Como se ama o de fogo, quém tem Espírito Santo, te ename, Senhor Eu quero mais, Senhor Como se ama o de Ti, Senhor Espírito Santo, é o Senhor, eu quero mais ao Senhor, como chama de fogo, 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 quémame. Espírito Santo, saturame, e de tu Senhor, dígame, Senhor, eu anhelo, tu presencia hoje. Espírito Santo, é o Senhor, eu quero mais, 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 eu quero mais. Oh, eu quero mais Como chama de fuego Espírito Santo, Deus do Senhor Eu quero mais, Senhor Como chama de fuego Espírito Santo, Deus do Senhor Eu quero mais, Senhor Como chama de fuego Oh, como chama de fuego Eu necessito mais, Senhor Eu necessito mais Oh, eu necessito mais Eu necessito mais Oh, eu necessito mais, Senhor Eu necessito mais, Senhor Como chama de fuego Espírito Santo, Deus do Senhor Eu quero mais, Senhor Como chama de fuego Espírito Santo, Deus do Senhor Eu quero mais Eu necessito mais, Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL